E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque estamos aqui pra fazer um motovlog, isso mesmo, um motovlog pra falar sobre um assunto, meu amigo, que tá incomodando demais, 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 demais Deu um assunto pra falar com vocês hoje, que é sobre a nossa vizinhança, né? Nossa vizinhança, andaram acontecendo algumas coisas aí que eu não curti muito Acelerar ali, não tá acontecendo coisa aí, rapaziada, muito chata, tá ligado? Muito chata E eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre isso Queria avisar que tá saindo vídeo aqui no canal todo dia, meio dia, então se você é novo ou ainda não conhece o canal, não esquece de se inscrever aqui Ativar o sininho de notificações, porque todo dia, meio dia, tá saindo vídeo novo, beleza? Então não esquece de clicar aqui embaixo, ativa o sininho, se inscreve aí E o que aconteceu com o vizinho? Foi o seguinte, a treta com o vizinho ainda não acabou Isso mesmo, ainda não acabou, por quê? Porque tivemos um problema na casa Tivemos um problema aí, é... eu tava ali no fundo de casa, né mano? Tava eu, a Karen e mais dois amigos nossos, né? Távamos em quatro pessoas E... Nossa, o vizinho procurou confusão Mas, Mike, o vizinho da Ferrari é monstro O vizinho da Ferrari é de boa O cara é sossegadão mesmo, o cara atrapalha ainda com nós, chão tá rolando o carro, doidão Gente boa demais, gente boa, de boa, de boa, de boa Só que a gente tem mais vizinho, né? Não tem um vizinho só Na casa tem cinco vizinhos Que moram um de cada lado Um de frente e um de fundo, né? Opa! E, mano, esse vizinho, velho O outro vizinho O cara procura encrenca com a gente, mano Não é possível, tá ligado? Procura encrenca com a gente, por quê? Porque tava de boa ali em casa, tá ligado? E, mano, o cara me xingou, velho Pela janela dele De loja, quilometricamente, tá ligado? Só escutei o berro Falei, meu Deus do céu O cara me odeia Odeia, tá ligado? Ele odeia, deve odiar todo mundo, não é possível Mas foi um grito, né? Nas orelhas Falei, mano, ele ainda Ele quer confusão Ele quer, tá ligado? Eu tô pensando aqui Sobre isso aí que tá acontecendo O que que eu posso fazer, né? Porque Mano, é complicado, hein, velho É complicado Tipo assim O cara Gritar com você Pela janela dele Como se você Como se você fosse Uma pessoa Tipo, de mal Tá ligado? Não sei, mano Eu acho que isso aí Pra mim é até Evasão de privacidade Sei lá Porque o cara Fica olhando tudo O que eu fico fazendo Dentro da minha casa E sendo que eu não fico vendo Nada do que ele tá fazendo Na dele Então Eu tô me ferrando, né? E ele tá lá De boinha Porque E eu não fico cuidando Da vida dele Não é verdade? Não sei Eu não sei se Sei lá Se de repente Eu posso levar Na polícia Posso fazer Um boletim De ocorrência Por causa disso Porque É foda, hein, mano É foda, tá ligado? É foda Acabei de mudar, tá ligado? Mudei Tem pouco tempo E Aconteceram essas coisas E desanima muito Desanima demais Não dá vontade de fazer nada Tá ligado? Porque tudo Você acha que o cara Vai ficar lá te olhando Te filmando Te xingando Não dá pra Desanima, tá ligado? Desanima completamente Ah, é É tenso, hein? E aí, meu motão Aqui Em 10 milhões Ainda vai ter que trocar Em 10 milhões Ainda vai ter que trocar De casa Isso sim Porque, pelo amor de Deus Que vizinho chato Vai ter que mudar Por causa do cara Que tá invadindo A privacidade nossa É o que vai acabar acontecendo Vocês ficam vendo Fica vendo Porque eu não fico quieto Tá ligado? Eu, quando eu vejo Alguma coisa errada Eu falo Reclamo E tá errado Tá errado O cara ainda quer treta Ainda quer, rapaziada Infelizmente Vamos dar uma aceleradinha aqui Coisa de louco, né gente? O motor que tira aí Do modo race Coloquei no modo slick É... No modo slick ABS fica desabilitado Anti-wheeling Fica desabilitado Anti-wheeling, galera É o antigrau, viu? Quer ver? Vou colocar aqui pra vocês verem O... O anti-wheeling Você pode fazer o que for A moto não empina Ela não empina Coloquei aqui em primeira Vou acelerar Ó... Não sobe Que empina, né? Pilotinho automático A trava nos 50 por hora Só alegria E a moto não empina É... Sem estar no modo slick Tá vendo? Ó, eu tô acelerando E soltando a embreagem Com a potência que eu tô soltando A embreagem aqui Com o giro do motor A mão era pra moto Tipo, praticamente Virar pra trás Era pra virar pra trás Só que ele não deixa Não deixa Agora Se a gente colocar aqui No modo slick Ó... Já subiu Viu? Você é louco? É, moleque doido Essa moto aqui Eu vou falar bem a verdade Tem que tomar cuidadão Com ela Porque ela é muito Forte Tá ligado? Deve estar falando De uma moto que tem Praticamente Arredondando Acho que Coisinha mínima 200 cavalos Não sei se tem 199 Coisa assim Mas tem 200 cavalos A moto É uma moto muito forte Tá ligado? A XJ Tem 87 Então você Você pensa Se o bagulho é forte Ou não A XJ Tona tem 87 A Z1 tinha 140 Isso aqui tem 200 200, irmão É cavalo, hein Tio Você é doido Tem que tomar cuidado Tem que pegar a moralzinha Da moto Tem que pegar a moralzinha dela Porque igual eu falo pra vocês Moto não é brinquedo Veja aí o que você tá fazendo Não sai acelerando Que nem um louco Não sai tentando empinar Que nem um louco Porque Tem que acontecer qualquer coisa Mano O raladão é forte O raladão é complicado Vou te contar, hein Negócio louco Agora O que nos resta É rezar, né Pro nosso vizinho Para de De querer zoar o plantão O cara tá zoando o plantão, tio Tá tipo Pau no cu desse moleque O cara xingando eu pela sacada, tio Ah, não Tá tirando Tirando Xingando pela sacada Aí pegou pesado, hein, nego Vai xingar os outros pela sacada Você é louco Você é doido Pela sacada não, né Pela sacada É foda Faculdade Peraí que tem a faculdade Que é cheio de vocês tão ouvindo Vai vendo MotoVlog MotoVlog Não vai ter monetização Porque o YouTube vai cortar O YouTube não gosta de MotoVlog Só que você postou MotoVlog O YouTube corta Ainda mais você falar com o YouTube Você falar de vizinho ainda O YouTube corta Não pode fazer MotoVlog mais É só um rolezinho de moto Não pode Tem que fazer um rolezinho De banheira na slime Se você fazer um vídeo De banheira na slime Tá monetizado Se você não fazer Aceleradinha dessa aí Você já perde a monetização Vocês estão achando que é fácil? O YouTube não perdoa Rapaz, tá uma buraqueira aqui Nesse negócio Tá difícil passar ali Sem atropelar uns buracos, hein Coisa de louco Coisa de louco O Ron, que bonita pega Partilha, meu amigo Não sei se consegui explicar pra vocês O que rolou dessa vez Mas que eu tô bem chateado Eu tô, tá ligado E igual te falei Vou ver de qual que é Porque, mano Complicado viver desse jeito Todo dia Ah, é foda, hein, tio É tenso É tenso A vida já tá difícil pra cuidar O cara ainda vai querer cuidar Porque não faz vídeo pra mim Vou voltar a postar dois vídeos por dia Cuida da minha vida De certinho Cuida dessa parte também, vai Que você tá me atrapalhando Mostra dois vídeos pra mim Dá ideia de vídeo aí, ó Né Já que tá cuidando da minha vida Por que que não me dá uns vídeos pra gravar? Por que que não me arruma uma câmera nova? Né Edita uns vídeos pra mim Me ajuda a tirar umas fotos bonitas Já que tá cuidando da minha vida? Tá cuidando da minha vida Vem viver a minha vida, ué Porque pra atrapalhar tem de monte, né Mas pra ajudar, cadê? Tem ninguém Pra atrapalhar tem um monte, meu filho Vai por mim, rapaziada Que pra atrapalhar tem um monte O que mais tem é gente pra atrapalhar Pra querer te ver lá embaixo O que mais tem? Isso que é tenso Isso é tenso Ó É doido, cachorro Que ronco é esse? Entra o visorzão fechado Chavoso Daquele jeito Daquele jeito Que carro que é esse? Nunca vi esse carro na vida, hein Tá diferente, né, mano? Parece brasileiro Vamos ver o negócio aqui Você tá gravando esse trem O trem tá gravando Às vezes para É, é Aí, mano Bota o Ficou Zaro Eu vou abrir os dois retrovisores Vocês acham que o retrovisor aberto Fica mais bonito Ou fechado Fica mais bonito Comenta aí abaixo Que eu vou estar de olho Em todos os comentários Bom Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Lembrando Pra você que não tem a camiseta Ou a blusa do canal ainda Vai no meu site Que tá aqui, ó Na descrição desse vídeo No primeiro link Loja021.com.br Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E foi!